O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem dois elementos principais para o seu diagnóstico. O primeiro deles é um déficit da interação social e da linguagem. E junto com ele, um outro elemento muito importante é um conjunto de comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, a conjunção desses dois pilares faz com que a gente possa fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista em uma criança. O autismo é considerado, ele fica dentro de um espectro, é chamado transtorno do espectro autista. Porque a gente tem sintomas variados dentro desse espectro, desde sintomas mais leves até sintomas mais graves. O que facilitou muito o diagnóstico. Nessa classificação nova, ela tem essa vantagem para a detecção dos quadros, por considerar essa questão do espectro. A grande maioria dos casos de autismo, eles possuem origens genéticas. Então, a gente pode dizer que o principal elemento que faz com que o indivíduo desenvolva o transtorno do espectro autista é genético. Embora a gente saiba que também existem alguns fatores ambientais que podem colaborar para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, alguns problemas na gestação podem fazer com que a criança venha a desenvolver transtorno do espectro autista. Como, por exemplo, a falta de oxigenação para o feto. Então, mães que sofrem problemas na sua gravidez, que façam com que a criança receba menos oxigênio do que deveria. Esses problemas podem fazer com que a criança venha a desenvolver o transtorno do espectro autista. Medicamentos também. Então, mães que fazem uso de alguns medicamentos. Então, sempre que a gente considerar autismo, a gente tem que pensar nas questões genéticas como principais. E também algumas questões ambientais como essas que eu acabei de citar. Até o momento, não existe nenhuma comprovação de que qualquer tipo de alimentação possa fazer com que o indivíduo desenvolva o transtorno do espectro autista. E também, uma outra dúvida que frequentemente as pessoas têm é se as vacinas podem fazer com que o indivíduo desenvolva o transtorno do espectro autista. Isso também já foi completamente descartado há alguns anos. Quando a criança tem por volta de um ano e meio, dois anos, a gente já consegue fazer esse diagnóstico. São sinais precoces, existem alguns questionários que podem ajudar nesse rastreio. E o especialista é capaz de fazer esse diagnóstico em crianças pequenas e começar a intervenção precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Crianças com autismo costumam ter uma dificuldade muito grande na comunicação não verbal, que é a comunicação que é não falada. Então, eles têm dificuldade de olhar nos olhos do interlocutor, de entender gestuais, de, por exemplo, mandar beijo, dar tchau, entender o sim ou não com a cabeça. Então, eles têm essas dificuldades que são de comunicação e de interação. Elas tendem a não compartilhar a sua atenção. Quando eles querem pedir determinadas ações dos pais, ao invés de pedir verbalmente, eles tendem muitas vezes a utilizar a mão dos pais para fazer esse tipo de comunicação. Uma outra característica é o isolamento. Então, essas crianças tendem a se isolar. Elas tendem a não querer ficar muito tempo com outras pessoas. Ou então, ela prefere crianças que são muito mais velhas ou muito menores para conseguir estabelecer algum tipo de relação. Com exemplos mais comuns, a gente tem a criança que anda na ponta dos pés, a criança que faz movimentos repetitivos com as mãos quando está mais excitada. Então, ela faz movimentos como se fosse de bater asas, que é o flapping. Ela gosta de enfileirar carrinhos, enfileirar objetos. Então, ficar repetidamente abrindo e fechando portas, ligando e desligando luz. Ou repetindo frases de programas de televisão, de filmes que ela assistiu. Uma outra característica também é uma certa rigidez de raciocínio e também de ações. A criança não gosta que mude-se rotina. Ela não consegue entender algumas sutilezas de piadas, de duplo sentido, que isso mostra uma rigidez de raciocínio. Ela tem interesses fixos, então ela gosta demais de um determinado assunto e fala repetidamente sobre aquele assunto. E tem uma característica muito interessante de crianças com autismo, que são as questões sensoriais. Por exemplo, dentro dessas questões sensoriais, a gente tem uma dificuldade com barulhos. Então, eles não gostam de barulhos, de sons altos. Não gostam de cortar unha, cortar cabelo. Tem uma dificuldade de usar roupa que tem etiqueta, porque etiqueta incomoda a pele. Não gostam de se sujar, de colocar a mão em areia. Então, é uma questão sensorial que muitos autistas também apresentam. Tem três profissionais principais que precisam ser envolvidos. O profissional de psicologia, o profissional de fonoaudiologia e o profissional de terapia ocupacional. Cada um deles abordando questões separadas, mas que vão contribuir para o desenvolvimento daquela criança. O que se sabe é que existe uma proporção muito maior de homens do que mulheres com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Todos os transtornos de neurodesenvolvimento têm essa característica. Então, se a gente pegar o TDAH, o déficit de atenção, a gente sempre tem mais meninos. Se a gente pegar os transtornos de aprendizagem, a gente tem mais meninos. Se a gente pegar o próprio autismo, a gente tem mais meninos, deficiência intelectual. Então, esse grande grupo, todos eles têm a preponderância do sexo masculino. É importante que a gente considere também que as meninas, elas são, em geral, subdiagnosticadas. Tem muitas meninas que passam anos e anos e anos sofrendo e sem diagnóstico porque elas não foram detectadas de maneira adequada. Porque o diagnóstico delas é muito mais sutil. O diagnóstico das meninas é um diagnóstico que requer muito mais cuidado para ser feito. Não é um diagnóstico simples de ser realizado porque as meninas, isso já está bastante descrito na literatura, elas têm uma capacidade de camuflar os seus sintomas. Claro que de maneira involuntária, mas elas possuem algumas habilidades que fazem com que aqueles sintomas fiquem camuflados e as meninas com autismo, elas tendam a se parecer com as meninas sem autismo. Então, é muito mais sutil, é muito mais discreto. Então, é necessário um maior treinamento para se conseguir investigar essas crianças e detectar precocemente. Nos últimos 10 anos, houve um aumento dramático. Hoje em dia, a gente chega a ter 1 para 44 indivíduos afetados com autismo. Então, eu pego uma criança com autismo para 44 crianças neurotípicas, que é uma proporção muito grande, muito maior do que já existia alguns anos atrás. Então, de fato, esse aumento aconteceu. Eles precisam aprender com os terapeutas a forma de estimular aquela criança dentro de casa quando ela não está durante as sessões de terapia. Então, existem algumas questões simples que podem ser feitas. Então, usar menos aparelhos eletrônicos e utilizar mais o brincar natural com essas crianças, ler histórias para essas crianças, brincar ao ar livre, fazer os jogos tradicionais com essas crianças, estimular a linguagem contando histórias. Os pais precisam ter o contato mais próximo com essas crianças para estimular elas das formas tradicionais e também aprender com os terapeutas a forma de estimular essas crianças fora do ambiente terapêutico quando ela está em contato com o psicólogo, com a fonodióloga ou com o terapeuta ocupacional. Infelizmente, a gente vê uma quantidade muito grande de escolas que não têm profissionais em número e capacitação suficiente para receber essas crianças. Então, a escola tem que entender que ela vai receber uma criança que precisa de uma atenção diferenciada. e a atenção vai desde o nível pedagógico até o nível social dessas crianças.